Bom, acabou a reunião entre o governo do estado e Lactaliz, a empresa confirma investimento para resumir o investimento de 104 milhões de reais que já está em andamento e deve ser concluído até 2017. A previsão de a meta deles é ampliar em 50% a captação de leite, uma meta arrojada que vai exigir muitos dos produtores das 10 mil famílias que hoje entregam leite para a empresa. O presidente mundial da Lactaliz disse que mais investimentos virão nos próximos anos. Outra novidade, a empresa coloca a sede jurídica no Rio Grande do Sul e também vai levar para lá a produção de uma marca super famosa que é a Presidam, vai começar e vai ser lançada até o final do ano no Rio Grande do Sul para vender para o resto do Brasil.